Cadê? Vambora? Vamos iniciar esse combo aí? Vambora! Vambora então! Os homens já tá ali na frente já! Tô aqui ó, pode ir, eu não vou puxar a fila não! Os homens já tá lá na frente aí daí! Pra mim tem 3, 4 caminhões atrás de mim, véi! A Arma X e o Morgado tá na frente já, bazar! Não, eu tô olhando aqui ó! Tem um gatão útil! Tá todo mundo aqui ó! É o Arma X que vai puxar o comboio? Pelo amor de Deus o Morgado! Puxa aí o Morgado, puxa aí! E aí chaparraldo, vambora? Vou atrás de você patrão! Tá chocando aí no mundo! Ó o caminhão entrando na nossa frente aqui, chaparra! Não, a buzina! Ó essa van aqui, eu vou levar ela se ela não parar! Vou pegar a esquerda aí! Ô galera, tô sem GPS hein rapaziada! Tô vendo vocês não hein! Aqui não tô vendo nem com GPS! Oi? Foi isso que passar do Arma X aí, pega ali! Que beleza você vendo o baladinho ali dentro! Pra onde eu viro aqui agora? A esquerda! O freio falhou! O freio falhou! Eu encostei na poupança aqui do caminhão! Não freou não! Tá uma chuva triste! Tá bem triste, muito forte! Tô vendo nada também! Aqui é a esquerda! E por que que o Arma X tá parado ali? Eu tô comendo! Pelo amor de Deus véi! Que engajeta! Morre! Tô brincando na marcha! Tô brincando! Véi! Não vira! Que isso! Tá chovendo, RD! Uai! Mas tá chovendo! então ele então virou, o volante vai funcionar! O pneu... O pneu não vira? Não vira essa ai! tem ai! Só desliza! é meu irmão eu desse chapaco isso é muito bom aqui! Quê? Não fui eu não! Foi eu o RD! olha só né olha isso tá molhado rapaziada morgado tá ali paradinho agora morar aí os bons já não tá andando o chapaco mas tá todo mundo parado aqui chapaco não é que não freio e tem uma NPC na frente já tá vendo quem tá aí é o que que tem primeiro aí mano Só falta ser serra aí na frente Só falta ser serra ali na frente Mas acho que é não Mas esse caminhão aqui é forte, né? Quatrocentos e poucos cavalos, não é? Forte ele é O negócio é virar, frear É, o freio que eu percebi Que o freio dele não é muito legal, não Pois é Não, o freio dele é até bom Quando não tá chovendo Mas acho que tá passando a chuva já As nuvens estão indo embora O RD bem que podia limpar o tempo, né? É, tem como limpar o tempo, né? Ué, isso é bota de dia Ué, colocar de dia é limpar o tempo? Eu acho que isso é mudar a hora, né? Ah, tá Acontece os dois juntos Entendi, entendi Cavalo Estão passando aqui agora pelo... Como é que é o nome desse rio aqui? É o Rio de ET Rio de ET Não estamos em São Paulo, não Em São Paulo, não, dois Na realidade não tá no estado É E o Tietê não passa só em São Paulo Aí o Chapax tem um ponto, e aí? É É igual o Rio Doce Rio Doce não é só da minha cidade E ele nem é doce É a esquerda, hein? É a esquerda? Nossa, olha os imprudentes, Chapax Cadê? Não, eles estão lá na distância aqui Cortando em curva O Juan cortando em curva Eu tive que cortar que eu já... Eu já tava bem fechando os dois aí Já tava me irritando Demora muito Vai, Chapax Tô vendo, hein, patrão Tá fechando os bichos e me fechando junto? Aí, agora não vai dar tempo de encaixar Vou ter que fechar esse vermelhinho aí Nossa, vou ter que ficar atrás do vermelho aqui, véi Nossa, eu tô na contramão, viu? Tá mesmo? Entra esquerda aqui, R.D. Entra um avan aqui, entra um avan aqui Nossa, a merda que o R.D. tá fazendo aí, ó Nossa Chapax, o pai tem o dom... Eu encostei no outro aí? Não É Tô te falando... Tô te falando que o pai tem o dom, Chapax Tenho o dom mesmo Tá muito limpo a seu Tietê de Zacarão, aquele rio ali É É nóis, Icaro, tá muito fosso Nossa, eu tô na cidade aqui, eu tenho que abrir a janela pra citar o ronco da criança, ó O ronco da criança? Eu fechei a janela porque tava chovendo É, aqui já acabou a chuva Mas esse caminhão é barulhento demais, barulho também Eu não tenho mais macho aqui não, véi O Chapax tá quieto aí, velho Tô aqui atrás do Duntra aqui, ó Duntra não, do Tundra É melhor me chamar pelo nome mesmo Toma esse nome aí, rapaz O cara coloca o nome, tô doidão e quer que chama pelo nome, né, Chapax É, véi Tô vendo aquele nome em seguida, ó K.L. Tundra Rapaz Dá um enquadro aqui Meu caminhão cansado, cansado aqui, tentando fazer uma ultrapassagem aqui, viu Não, legal, esse cara parou, fez um enquadro no meio da rua Por que não jogou no acostamento? Eu tô vendo isso aí, ó a PRF enquadrou ali Brinde uma machista Dá um grito, né Vai que vai com a PRF, vai lá Opa, é isso daqui agora Bolou, porra Já vindo outra viatura Já passou por 15 carros da PRF, a gente não tinha que diferenciar a PRF da Polícia Militar Normal, velho Não, tinha todo mundo de PRF, né, era até que tinha todo mundo de PRF Nossa Senhora Diminui aí, que os NPCs... Ai, que isso? Diminui o cara... Que isso? O cara freou do nada, velho Do nada Parabéns, parabéns Bate no JV e me parei Vocês bateram? Não, imagina Não Mano, do nada Tu fala, eu tô aqui no acostamento pra ninguém bater É? Fala isso pro Juan aí, ó Não, tu fala Freia bem na hora que eu tô indo atrás de tu Não, falei porque eu vi que você tava chegando Sabia que você tava tão perto Mano, agora eu me senti que se fosse na vida real já tinha morrido Nem era o que aconteceu Mas foi uma pancada, tipo... Muito rápida, velho Tá o outro, tá o outro, tá o outro Pelo amor de Deus, velho Ih, joga pro mato Faz ondulação Tem uma van vindo, Chapax Vai piloto, fi Faz ondulação Meu Deus, Chapax Pra quem tá dirigindo atrás de um monte de gente que freia de uma vez Bater de frente numa van dessa daqui, ó, de menos Do nada o cara freia Já era Chapax, você tem GPS, hein, Chapax? Tem, tem GPS Eu tô sem GPS É pra eu puxar o bonde? Não, eu vou ficar aqui Eu não vou ficar atrás do que esse cara não é mais não, velho Toda hora, velho Toda hora Ó o Chapax no quebrão de caminhão, galera Ó, 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 matou o cara Nossa! Tirou o fino do cara do carro ali, tá? Treinado, né, patrão? Treinado Não dá, mano Não manda quebrão, ó Ó os buracos e angulação na pista Eita, que que é isso? Ó os buracos pulando Direita, Morgado Direita, Morgado Direita, sim Tem uma curva aqui, rapaziada O RD parou O RD parou É, é ruim, não é? Quando os outros param assim de uma vez Não, que o Chapax tá vindo Nossa, que que é isso, velho? Achei que ele ia entrar aqui atrás com tudo Isso tá louco Ficou aí atrás batendo no C, velho Peraí, peraí Repete essa última frase aí Repete essa última frase aí Que isso, Alamagis? Não Que isso aí, Alamagis? Nada é de só Nada é de só Alamagis freio ali do nada, velho Rapaz estranho, rapaz Alamagis bateu no poste ali do nada Ó, Juan, pelo amor de Deus, Juan Nossa Senhora, velho Ó, Polícia Federal, hein? Cadê? Rodoviária O Alamagis tem 20, 80 por hora, pessoal Rodoviária aí, ó Pergunta RD qual é o nome do Chapax Adriano, velho Adriano, há dias ainda Oxe, o Chapax é meu irmão, cara O Chapax não tá arrastando o carro Ei, meu irmão Ih, mano Ih, Chapax Nossa O carro aqui tá fazendo zigue-zague Parece uma X Aqui, é só seguir reto, né? O 12GP é esse, se eu puder É, segue reto, segue reto Esse Chapax tá bem devagarzinho Chapax 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 vai arrastar esse 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 fusca aqui, galera, ó Tá vindo pra lá, tipo, frear pra não bater no RD Que bom que você freou, né? Filha da mãe O Chapax tá quase batendo na RD Tô vendo Chapax, hein, Chapax O que é que você busca a manco? Sai daqui Chapax, vamos usar a terceira faixa ali, Chapax Tá bom, vamos usar Ó, você tá me vendo aqui, né? Tô vendo Ó o Fuscão, ó o Fusquete, ó o Fusquete Ele vai sair por bem, Fusca? Pera aí, então Ih, ela vai arrastar o Fusca F Fusca Vamos ver se o Fusca vai sair aqui Vai, filho da mãe, vai 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 Eu tenho que comprar o caminhão? Como é que funciona? É Meu Deus do céu O que? Como é que é? Chapax jogou tudo em cima do Juan Eu joguei o quê? Jogou o caminhão em cima do Juan Ó o Fusca, filha da mãe jogando em mim Eu vi, sim Eu não vi o Juan, não Eu vi só o C, o caminhão azul Eu não vi o Juan, não Foi uma boa Vou jogar sempre esse Fusca, velho Pô, eu só tô indo na reta aqui, velho Tô com medo de ir pro lugar errado Vou meter marcha aí, RD Mete marcha, mete marcha Quanto caiu em restante? 16 16? É Estamos chegando já, então Vira direita aí, RD Não, já, já tô descendo Tô na terceira faixa, hein Terceira faixa, RD Terceira faixa, RD Quê? Ô, chapaco, vai dar ruim, chapaco Nossa, senhor Eu custei entender O que que eu aconselho tava Eu tô falando Terceira faixa, terceira faixa Não custei entender Que Deus louco, mano Pelo amor de Deus Eu aqui, peraí, eu dei o zero faixa aí, entendeu? Eu dei o zero faixa, eu dei o zero faixa Tô aqui, tranquilo, hein Salve, Jéssica Isso, Tani Passa o Pix aí que eu vou mandar o Pix pra você É, rapaz Opa, lombadinha Vou passar devagarzinho Jogar no Eldorado Pro Mas nós tamo no Eldorado Pro, hein Tô te entendendo, mano Eu não tô te entendendo Nós tamo no mapa Eldorado Pro Como é que é, morgadão? Peguei Pegou esse mapa fechado E aí, chapaco Onde é esse post aí, velho? Deixa eu ver Tá lá na frente O GPS tá marcando lá na frente Nossa senhora Passei macho todo errado aqui Depois dessa rotatória aí Vai A segunda direita A segunda direita A segunda direita O chapaco tá com um GPS Aqui, ó Bem retinho, ó Aí, chegamos no posto É esse post aí? Aham Eu já pede o cara Pra encher nosso tanque aí, velho De quebra Baixeza na câmera zero Problema que eu não sei onde que guarda esse bagulho aqui, hein, meu irmão Ah, ali eu vou pular esse estacionamento, velho É, isso que eu tô tentando ver É, mas quem entrar aqui, como é que vai dar ré? Não é possível Chapaco dando ré no meio do B É, peraí, ô, JV Deixa eu parar daqui, né Eu tô aí atrás, tá vendo? Chapaco entortando GG, GG Não tem problema, ó Acelera pra não dar pipi, não Oh, oh Oh Meu Deus Aí, ó Aprende com o mestre, fião Se eu não ia travar, você afunda o pé, fi Já era Mestre dos Magos? Mestre dos Magos Tem que ser me chamando de cabeçudo? Vai Oh, 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 oh Tô de fora, né Eu tô de fora Os cara tá diferente, rapaziada